Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre um tema que é muito relevante, que é quanto a história de vida da gente, quanto a falta de referência que a gente possa ter na vida familiar da gente quando criança, pode complicar e dificultar a construção de uma boa relação de família na vida adulta. Quer dizer, como construir uma vida familiar legal se a gente não teve um bom referencial na infância. A primeira coisa que eu gosto de falar sempre sobre isso é a seguinte, é muito chato o indivíduo atribuir todas as suas dificuldades adultas aos problemas que passou na infância, porque as pessoas, e algumas pessoas gostam muito de fazer esse tipo de raciocínio. Sabe, meu pai era alcoólatra, minha mãe me batia e por isso eu fiquei mais agressivo, mais estourado, mais irracível, mais intolerante ou mais imaturo. Essa ideia de que a gente é o fruto do ambiente familiar no qual a gente cresceu, ela é meia-verdade, não é exatamente toda a verdade da história. Porque existe um pedaço do filme que depende mesmo da cabeça da gente, de como a gente equacionou e como a gente elaborou a nossa própria história. Às vezes do mesmo ambiente, traumatizante, difícil, surgem filhos de modos que têm comportamentos adultos muito variados. Então tem um filho que seja muito agressivo, muito estourado e outro é manso, educado, respeitoso. Quer dizer, de ambientes mais adversos também saem pessoas muito legais. Então é meia-verdade só que a gente é o fruto do ambiente no qual a gente cresceu. E muito menos correto é a pessoa usar essas experiências desagradáveis da infância para justificar qualquer tipo de privilégio adulto. Então eu sou assim porque eu tive a infância difícil, então o meu marido agora tem que compreender minhas dificuldades ou a minha esposa tem que me aceitar assim porque afinal de contas eu padeci dessas dificuldades. Na infância quer dizer, o indivíduo quase que usar a sua história triste de infância como uma espécie de duplicata que ele vai querer, vamos dizer assim, que seja descontada pelo próximo cônjuge, pelo parceiro. Duplicata é essa que na prática também o indivíduo nunca aceita que esteja já definitivamente descontado, então parece que ele reapresenta a mesma duplicata continuadamente e aquela tragédia infantil, aquelas experiências mais difíceis da infância se transformam em um benefício porque o indivíduo ganha direitos especiais, o que definitivamente não é verdade. Quer dizer, cada um tem que arrumar um jeito de dar solução para os seus dilemas e para os seus problemas e para as suas questões íntimas que derivaram de não ter tido um ambiente mais privilegiado durante os anos de formação. É óbvio que você ter um ambiente privilegiado durante os anos de formação faz muito bem. Seria injusto dizer que quem nasceu num ambiente mais acolhedor, que tenha tido um contexto mais, vamos dizer assim, mais amoroso e que tenha crescido com a boa rece... tenha sido bem recebido aqui na Terra, que esse acolhimento legal não faz parte de uma, vamos dizer assim, de uma construção mais sólida da autoimagem, da autoestima e que funciona quase como uma espécie de reserva técnica, como o indivíduo nascesse assim com um potinho de ouro, que ele pode usar em situações de maior dificuldade e que nem todo mundo infelizmente cresce com esse potinho de ouro, porque só aqueles que tiveram esse ambiente familiar mais acolhedor. Mas, de todo modo, esse mesmo ambiente acolhedor tem que depois se transformar num ambiente mais exigente e mais disciplinador. Isso nem sempre acontece também com tanta facilidade e, às vezes, esse ambiente muito acolhedor pode se transformar também, vamos dizer assim, na geração de criaturas adultas meio mimadas, meio folgadas, se não houver a disciplinação posterior. Agora, a grande verdade também é que a gente não aprende só do ambiente familiar. Então, mesmo tendo tido um ambiente familiar mais adverso, a gente pode muito bem ter sido hábil para olhar e volta, para ver como é que funcionam as outras famílias, para ver como é que são as coisas que a gente lê, como é que são os filmes que a gente assiste, para ver como é que a gente pode sozinho elaborar e inventar uma estrutura familiar um pouco mais sofisticada do que aquela de onde a gente veio. Ou seja, a instrução, aprender por todos os caminhos, tanto a informação, a instrução formal na escola, aprender a ser uma pessoa mais disciplinada, aprender com a experiência dos outros, aprender ouvindo aquilo que os outros falam, aprender dos filmes, aprender dos livros, aprender da vida como um todo, pode perfeitamente, através desse conjunto que compõe aquilo que é a instrução da gente, que é a formação intelectual da gente, compõe um contexto e um conjunto de informações que pode ser usado, sim, para a gente elaborar uma visão estruturada do que seja um bom núcleo familiar, mesmo naqueles casos em que a gente não teve isso na formação. Quer dizer, a gente pode ter nascido de um ambiente que não foi acolhedor, que é onde a gente não foi devidamente disciplinado, mas através da instrução, do aprendizado que a gente busca através de todas as fontes possíveis, a gente tentar refazer, repor, substituir e, principalmente, aprimorar aquilo que, infelizmente, a vida não nos deu. Este é o trabalho e a tarefa de todos nós, e não ficar lamentando a má sorte e, principalmente, faturando em cima da infância sofrida para achar que ganha direito a obter favores das pessoas durante a vida adulta. Esta postura mais guerreira, mais construtiva, é aquela que pode ajudar a gente a construir uma vida familiar e uma vida adulta legal, mesmo tendo tido um ambiente de origem mais adverso. Bem, este é mais um vídeo nosso aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se e acompanhe toda semana ou quase toda. Temos novidades por aqui. Até a próxima. Tchau.